Olá, aqui quem fala é o César Galvão e eu estou falando pela atual descapacitação profissional. Se você vai estar se formando agora, você engenheiro agrônomo, médico veterinário, zootecnista, engenheiro agrícola, engenheiro florestal ou outro profissional ligado ao agro-negócio ou se você está buscando uma recolocação no mercado de trabalho, esse vídeo está sendo feito para você. Primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Lavas, eu me formei em 2006. E como todo aluno recém-formado, antes um pouco de a gente se formar, bate muito aquele medo. E aí, o que eu vou fazer? Por onde eu começo? As dúvidas são muitas. Você fica com medo, você fica com aquela ansiedade e ao mesmo tempo você tem um sonho. Um sonho de conseguir um bom emprego e de se dar bem na vida. E na época, nós, alguns professores passaram algumas orientações e tal. E agora recentemente, eu conversando com alunos que estão se formando, eu notei a mesma ansiedade e a mesma dificuldade. E é por isso que a partir de agora, nós vamos estar gravando uma série de vídeos sacadas para você aí que está na faculdade ou você que está buscando recolocação no mercado de trabalho, para você se dar bem. Nesse primeiro vídeo, eu vou estar falando para vocês de um ponto importantíssimo. E se tivessem me falado isso no início da faculdade, certamente eu teria me dado melhor. Se você está aí se formando, está em busca de um espaço. Então, a partir de agora, o que você vai tentar fazer? Durante a faculdade, nós fazemos vários amigos. Seja em festas, seja em cursos. E muitas das vezes, no momento que nós nos formamos, nós esquecemos desses amigos. Está errado. O que você tem que fazer a partir de agora? Você tem que buscar dentro de toda a sua universidade, quais são aqueles amigos, aqueles companheiros que se formaram e já estão no mercado de trabalho. E fazer uma lista. Porque, muito provavelmente, essas pessoas que já estão no mercado de trabalho, elas vão poder estar te auxiliando, estar te indicando para o seu início na sua carreira. Então, vai lá, pensa, aproveita aí os próximos dias. Dá uma pensada. Quem são aquelas pessoas que você ia numa calorada, ou aquela pessoa que você conheceu num curso, ou um representante de uma empresa que você fez o contato. Pensa, durante toda a universidade, quem são as pessoas, lista, com telefone, com e-mail. E já começa, já, a partir de agora, a tentar uma reaproximação com essas pessoas. E muitas das vezes, elas, com certeza, elas vão querer te ajudar. Agora, você tem que pedir. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.